Fala meus alunos, aqui é o professor José e neste vídeo vocês vão aprender um pouquinho sobre o semiárido. O semiárido brasileiro se estende pelos nove estados da região nordeste e também pelo norte de Minas Gerais. No total ocupa 12% do território nacional e abriga cerca de 28 milhões de habitantes, divididos entre zonas urbanas e zonas rurais, zona urbana 62% e zona rurais 38%, sendo portanto um dos semiáridos mais povoados do mundo e trata-se de uma região rica sobre vários aspectos sociais, culturais, ambientais e econômicos e é nela que o INSA atua, que INSA é o Instituto Nacional do Semiárido. E esse foi mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.